No domingo o futebol encerrou as atividades esportivas em comemoração ao aniversário da cidade de Altaquari. O palco é no Lago Municipal. Aqui houveram as competições de nível intermediário e open. O domingo foi dedicado exclusivamente para a categoria open, que tiveram finalistas e claro, levaram prêmios para casa. Mas o diferencial é que todos os finalistas, tanto o primeiro lugar e o segundo colocado, foram atletas de fora de Altaquari. Nós conversamos com ele e veja agora na entrevista. A sensação ficou muito grande porque a gente vem de várias dificuldades para vir, enfrentar 10, 11 horas de ônibus, porque eu vim de ônibus de lá da minha cidade, muita dificuldade. E aí chega aqui e a gente vem com o pensamento que é ganhar, passar o carro em todo mundo, sem pano. E o sentimento que eu estou agora é de gratidão e felicidade. E agradecer ao meu parceiro aqui, jogou demais. E é isso, para cima. Borel, ontem você protagonizou a competição, o torneio. Hoje está aí com o Ferrugem, conseguindo esse título de primeiro lugar. Está levando uma dobradinha de Altaquari. Como é que está o coração? Primeiramente agradecer a Deus. Depois agradecer a esse cara aqui pela moral, sair lá de Campo Grande para vir jogar aqui comigo. Não é fácil passar 12 horas no ônibus para vir jogar. Mas só sabe quem está lá dentro, quem treina, quem joga, quem sai para jogar campeonato fora. E é só gratidão também. A gente sabe que a gente está treinando o meu dia no sol quente. E a gente sabe que é só isso aí o resultado. É título, é vitória. E é isso. Agradecer a minha mãe, agradecer a minha família. Agradecer ao Coelho. Se não fosse ele, eu não estaria aqui também. Não estaria jogando futebol do que eu estou jogando hoje. Só agradecer a todos os meus companheiros de trabalho também pela força, pela moral. Agradecer ao Bicuri que veio com a gente, o Bala, a Piranha, a Terissa, a Rian. E é isso aí. E ao Ferrugem pela moral também. Jogou pra caralho, é um monstro. E a humildade dele é sensacional. Tamo junto. Vigo, a gente sabe que é sempre um desafio enfrentar outra dupla e fora de casa. Você que é do Mato Grosso do Sul, como foi a experiência de vir para a Alta Taquari e está levando aí o título de segundo lugar do futebol. E queria agradecer a Deus porque sem ele a gente não conseguiria estar aqui. Não conseguiria entrar em disputa com tanta dupla boa. É sempre uma experiência boa. Tanto ganhar, principalmente perdendo. Que a gente só evolui nas derrotas. Porque a gente chegar em primeiro é fácil. A gente se manter lá é difícil. Então eu queria agradecer demais o meu parceiro. Valeu meu parceiro. Agradecer a turma que veio com a gente. Se disponibilizou a levantar 4 horas da manhã. Andar mais de 350 quilômetros de estrada. Porque a gente ama esse esporte. A gente precisa que esse esporte cresça. De pessoas como os organizadores daqui que a gente precisa no esporte. Felipe, foi intenso essa competição. Porque vocês começaram cedo e teve ali as etapas. E cada etapa um suspense. Mas conseguiram estar entre os finalistas. É, boa tarde. Eu queria agradecer a Deus também. E a gente teve aí uma resiliência grande. Foi muito bom estar aqui. A gente pôde fazer bons jogos. E a gente teve um incentivo muito grande para estar aqui. A gente está com amigos, com patrocinadores. Pessoal de Paranaíba, da Toy Kids. A prefeitura, o prefeito Michael, o secretário de esportes, Loriano. A gente teve todo esse apoio que trouxe a gente aqui. Fazer bons jogos, trazer o nome da nossa cidade. Engrandecer esse evento e o futebol. Foi uma honra jogar com o meu parceiro aqui. E a gente, graças a Deus, conseguimos ficar com o segundo lugar.